Música Salve salve torcida tricolorida o Fluminense de Feira conquistou de forma invicta a Copa Baiana de Aspirantes. Jogando tarde noite do último sábado 9 de novembro de 2019 no estádio Joia da Princesa o tricolor feirense venceu de virada o Bahia de Feira por 2 a 1, com gols de Tico e Levy, enquanto Fabrício abriu o marcador. O touro do sertão volta a levantar um troféu após 4 anos, pois a última vez que o time conquistou o título foi o da Copa Governador do Estado em 2015. O jogo foi muito disputado, o Bahia de Feira com um time mais experiente de um lado e o Fluminense com um time mesclado que fez a melhor campanha geral da competição. A partida foi nervosa, como um festival de cartões amarelos, mas o Fluminense levou o resultado até o fim e conquistou o título da competição de forma invicta. A competição serviu de preparação para o Baianos de 2020. O Fluminense de Feira é o primeiro campeão da Copa Baiana de Aspirantes.